Oi, herói! Que bom te encontrar no Parque das Cores! Uau! Que bons creyons! Vamos pintar todos juntos com os creyons? Sim! Muito bem! Oh! Que bom desenho! Oh! Mas isso não tem cores! Vamos pintá-los juntos? Sim! Muito bem! Vamos começar! Qual é a cor do corpo do herói? Hum! Vou te dar uma ajuda! É de cor vermelho? Sim! É de cor vermelho! Muito bem! Vamos colorear! Muito bem! Continuemos! Qual é a cor do cabelo do herói? Hum! Vou te dar uma ajuda! É de cor a... Sim! É de cor azul! Que bom! Vamos colorear! Vamos colorear! Muito bem! Continuemos! Qual é a cor do manto do herói? Vou te dar uma dica! É de cor... Amar... Sim! É de cor amarelo! Muito bem! Vamos coloreá-las! Muito bem! Continuemos! Qual é a cor das botas do herói? Hum! Vou te dar uma dica! São de cor... Pre... Sim! São de cor preto! Muito bem! Vamos coloreá-las! Muito bem! Continuemos! Qual é a cor do rosto do herói? Hum! Vou te dar uma dica! É de cor... Ro... Sim! É de cor rosa! Muito bem! Vamos pintá-lo! Muito bem! Continuemos! Qual é a cor da grama das plantas? Hum! Vou te dar uma dica! São de cor... Ver... Sim! São de cor verde! Muito bem! Vamos pintá-lo! Muito bem! Continuemos! Hum! Qual é a cor do céu? Hum! Vou te dar uma dica! É de cor celeste? Sim! É de cor celeste! Muito bem! Vamos pintá-lo! Muito bem, amigos! O nosso desenho ficou maravilhoso! Além disso, aprendimos muitas cores! Vamos nombrá-los? Sim! Hoje coloreamos cão... Vermelho... Azul... Amarelo... Preto... Rosa... Verde... E celeste! Que bom foi colorear com vocês, amigos! Sim! Sempre é divertido aprender novas cores! Certo, herói? Claro que sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se quer mais herói, aperta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim! De nada! Amarelo... T新- T新- Terminal!